Vamos aprender a dessalgar o bacalhau Pra gente dessalgar o bacalhau, depende se ele é em postas, em lascas, desfiado Dependendo do tamanho do bacalhau, é um tempo de dessalga Eu comprei o bacalhau desfiado, então eu vou ensinar vocês como dessalgar esse bacalhau Que é super simples Eu vou colocar o bacalhau numa panela Vou cobrir com água gelada, colocar umas pedras de gelo E aí eu tampo a panela pra levar pra geladeira Ele precisa ficar lá por 3 horas É importante que a água esteja bem gelada, por isso as pedras de gelo Porque é o sal que conserva o bacalhau Quando a gente tira o sal, os micro-organismos podem entrar no bacalhau Então, pra não ter nenhuma contaminação, a água tem que estar bem gelada Depois das 3 horas, a gente descarta a água que ele ficou de molho Coloca uma água limpa e leva pra ferver Levantou a fervura, conta 1 minuto Descarta a água e o bacalhau tá pronto pra usar Claro que dependendo de onde você comprou do tipo de bacalhau Ele pode ter um pouquinho mais de sal, um pouco menos Você experimenta um pedacinho Se ele ainda estiver bem salgado, você pode ferver mais uma água Que daí já é suficiente Normalmente uma basta Isso para o bacalhau desfiado Desfiado, que é esse que eu estou usando Agora vamos falar do bacalhau em lascas Que é um pouquinho maior os pedaços do que esse aqui O em lascas, você vai colocar na geladeira, igual eu fiz, por 3 horas Trocar por outra água gelada com gelo e deixar mais 3 horas Então são 2 tempos de 3 horas E aí faz a mesma coisa Aferventa, desfia e pronto Se você quiser guardar o seu bacalhau que você já fez o processo de dessalga Ou congelar, como é que faz? Você bota um pouco de azeite para ele não ressecar E coloca no freezer E aí você tira, descongela e usa na receita que você quiser Quero que vocês deixem aqui nos comentários Sugestões para eu fazer com esse bacalhauzinho desfiado Que eu estou mostrando aqui hoje Então até o próximo vídeo E aí